Olá! Que bom que você tá aqui nesse dia tão especial, dia do Eclipse Solar. Ai, meu Deus! Primeiro é o seguinte, ó, boas-vindas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Você está no pré-ritual do nosso Eclipse Solar. Olá! Se você não tá percebendo aqui agora, eu tô com essa roupa, com essa cor, por causa do Eclipse. O ouro, o dourado, o amarelado tem relação com o sol e o preto, né? Tem relação exatamente com esse escurecer, o eclipsar, o bloquear a luz, pra que depois nós estaremos, nós vamos entrar em contato com esse claro, com esse branco que vai acontecer no outro Eclipse. Primeiro, eu vou explicar pra vocês tudo o que vai acontecer hoje, mas só pra lembrar, se você tá aqui, você não tá aqui por acaso. Ou a espiritualidade te trouxe, ou simplesmente uma mensagem lá no meu Instagram, ou no grupo do WhatsApp, mas alguma coisa te trouxe aqui e não é à toa que hoje é o início da grande mudança em sua vida, que o dia de hoje seja um divisor de águas. Primeiro, se você não tá inscrito, inscrita gratuitamente aqui no canal, faça o favor, né? Aperta o botãozinho, se inscreve pra você ter todo o nosso conteúdo, tudo que a gente faz aqui, podcast, oração de Maria, novena, oração de Miguel, muita coisa aqui pra você. Então aproveita. Comenta agora nos comentários como é que você tá se sentindo e qual a sua esperança em relação a esse eclipse. O que é que você vai banir? O que é que você vai limpar de energia? O que é que você vai cocriar? Eu vou explicar tudo pra vocês. E compartilha. Compartilha esse conhecimento pra pelo menos três pessoas aqui apertando o botãozinho de compartilhar, porque hoje vai ter o nosso ritual lá no Instagram. Às 15 horas. Eclipse solar, 15 horas. O sol vai ser eclipsado. Vai ficar escuro. Eu vou explicar pra vocês como tudo vai funcionar. Eu tô até com um roteirinho aqui porque é muita explicação e você precisa aproveitar. Primeiro, como um dia tem que de densidade energética assim, a gente não pode dar chance pra pensamentos negativos. Mesmo que eles venham, mesmo que eles aconteçam, por favor, pense em três coisas positivas logo após um pensamento conturbado, um pensamento vitimista, um pensamento ruim. Deixa isso de lado. Então, assim, se por acaso pensou algo ruim, pensa três coisas boas. Vamos equilibrar pro outro lado. Porque hoje, o vórtice energético do eclipse solar já tá, ó, a todo vapor. É como se tivesse exatamente um chakra externo lá no alto fazendo um redemoinho. Uma espiral de Miguel. Só que ela, ele vai tragar coisas que precisam ser tragadas em nossa vida. Que precisam ser tiradas, né? É aí que a gente entra com a energia do banimento. Vou banindo, vou banindo. Então, assim, comece a pensar o que você vai banir hoje. Hoje é um dia de banimento? É, também. Hoje é um dia de a gente fazer a limpeza energética, de ressignificar, de mandar embora, aquela coisa toda. Porque a grande cocriação das nossas vidas depende desse primeiro ponto, que é a gente tirar aquilo que não é importante. Olha só o que eu trouxe. Eu estou aqui com o meu caderninho que anda comigo desde o primeiro eclipse que eu trabalhei, há muitos anos atrás. Quando é eclipse, eu pego o meu caderninho de lhama e escrevo tudo que eu quero tirar, limpar, banir e o que eu quero cocriar, materializar, fisicalizar. Então, eu já te convido para hoje, 15 horas, lá no Instagram, tchau, poder astral, que vai ser ao vivo, você vai ter o eclipse ao vivo, vai ter ritual, vai ter tudo bonitinho para você. Já pega o seu caderno e já começa a trabalhar essa energia. Escreve o que você quer tirar, o que você quer ressignificar, o que você quer banir e o que você quer cocriar, o que você quer materializar. Uma informação sobre o eclipse de hoje. A gente sabe que é exatamente uma lua nova. Eclipses acontecem quando a força magnética, quando a gente vai unir a multidimensionalidade, quando essa força magnética está potente. Quando ela fica potencializada? Quando é lua nova e quando é lua cheia. Eclipse solar é sinônimo de lua nova. Eclipse lunar é sinônimo de lua cheia. Daqui a 15 dias, teremos lunar. Hoje, daqui a pouco, o solar. Então, lua nova, eclipse solar em Libra. Sol e lua em Libra. Libra é o signo do relacionamento, das parcerias profissionais, é o signo regido por Vênus, tem relação com abundância, prosperidade, amor, empoderamento energético, no sentido de você se sentir bonita, bonito, belo. Quando você empodera a sua energia, quando você usa os aspectos artísticos de criatividade, de expressão para viver aquilo que você veio viver. Tudo que eu mencionei estará potencializado no dia de hoje. Além disso, a gente tem influência coletiva e a individual. A individual, você pode imaginar assim, onde você tem Libra no seu mapa astral é onde esse tema será potencializado. é onde vai acontecer uma aceleração de banimento, de cocriação, depende muito dos assuntos relacionados à karma, dharma, do que você vem fazendo. Por isso que é importante você estar comigo ao vivo, porque você vai sentindo coisas junto comigo. Eu vou te guiar em meditação, em ritual, em aula, a gente vai pegar o seu mapa, tudo direitinho. Mas só para você ter noção que o dia de hoje é um divisor de águas. É extremamente importante que a gente tenha consciência. Não deixe esse dia tão importante energeticamente passar despercebido assim. Vamos aproveitar, vamos extrair o que há de melhor. Uma coisa importante também. Se você não estiver dentro do grupo do WhatsApp, do signo, pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade. É gratuito. Você tem todas as previsões diárias, você tem toda a preparação para o período de eclipse, para tudo que você precisa. Lá é minha comunicação com todo mundo que está lá, via WhatsApp. Então assim, o link está aqui na descrição do vídeo do YouTube. Clica no link de descrição aqui, que aí você vai ler exatamente o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Não deixa de entrar. É importante. É lá onde acontece muita coisa. Tá. Esse eclipse, como ele vai... Eu vou explicar com mais profundidade na hora, né? Mas para você já se programar, já se preparar, começa a trazer para a sua cabecinha, para a sua consciência, o que você acha que não precisa mais estar valendo, não precisa mais estar funcionando dessa forma em sua vida. Seja hábito, seja parceria, seja algum relacionamento, seja alguma... Alguma coisa está meio descalibrada. O que você precisa resolver? Vem com esse pensamento para a live. Vem com esse pensamento para a live. Um pouquinho antes da live, você pode fechar os olhinhos, ó, e visualizar aqui, ó. É como se o seu olho interno direcionasse para esse ponto aqui, ó. Direciona para esse ponto. E comece a visualizar uma luz ou dourada, ou a luz que vier para você, pulsando nesse ponto. Por quê? A gente vai estar calibrando o nosso chakra frontal. Quando a gente calibra o chakra frontal, fica muito mais fácil a gente fazer as meditações de cocriação, de banimento. Então, é extremamente importante que você prepare a sua energia para o que vamos fazer hoje. Então, ó, lembrando, 3 da tarde, vamos estar ao vivo no Instagram. Instagram, 3 da tarde. O eclipse, ele será visto em alguns lugares do Brasil, por exemplo. Uma coisa, não olhe para o sol, assim, a olho nu. Não olhe. Não olhe, é prejudicial. Não olhe. Acompanhe por telas, etc. Quem tem aqueles filtros específicos e tal, profissionais. Mas, assim, não olhe para o sol, não. Que é perigoso, tá? Papo sério. E uma coisa, energeticamente, esse eclipse é muito denso, tá? Assim, eu sempre falo do ponto de vista positivo, mas ele é denso. Se ele é denso, como é que a gente aproveita essa energia para, já que está denso, jogar o que está denso nosso lá fora? É como se passasse um saco de lixo imenso, um caminhão de lixo, e você tivesse a oportunidade de jogar dentro desse caminhão, desse lixo, aquilo que não está somando na sua vida. Aquilo que precisa sair. Quando isso sai, você deixa o copo pronto para a cocriação. Você deixa tudo preparado para fazer uma cocriação especial. Uma dica, pense nos 12 setores da vida. Essa auditoria interna, temos que fazer, no mínimo, 6 em 6 vezes. Pense nos 12 setores da vida. Casa 1, personalidade, empoderamento. 2, vida financeira. A 3, a comunicação. A forma que você esboça, fala, comunica, estuda. 4, família. 5, amor, expressão. 6, saúde, hábitos. 7, casamento, parcerias. 8, sexualidade, espiritualidade. O que precisa ir embora, transmutar, cura. 9, expansão da consciência. Viagens, estudos também. 10 carreiras, status, ambição profissional. 11, amizade. Parcerias também, 12 espiritualidade. Karma, dharma. Missão de alma. Coloca tudo isso num balaio. Vai, coloca. E coloca aqui no seu caderninho aquilo que você sente que precisa resolver em cada setor da vida. Existem momentos mágicos, magísticos. Momentos poderosos que são realmente um divisor de águas. E hoje é um dia desse. Então, assim, se você quer realmente ter uma mudança na sua vida, se você quer realmente entender que você é um ser espiritual, vivendo uma experiência terrena e que você tem muitas camadas, é através da multidimensionalidade que você faz o banimento acontecer, que você faz a cocriação acontecer. Hoje a gente vai acessar a multidimensionalidade. Tudo isso está linkando com multicocriação, multilimpeza. A multidimensionalidade faz parte de nossas vidas. O eclipse é um evento energético, astronômico, astrológico multidimensional. Por quê? Porque ele impacta em várias camadas nossas. Mental, físico, emocional, espiritual e por aí vai. Então, vamos entender através de técnicas. Hoje você vai ver na live como a gente vai fazer essa correlação. Como é que a gente vai limpar, banir, cocriar através dessa multidimensionalidade que somos todos. Ok? Aguardo vocês, 15 horas no Instagram. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Beijo, bom eclipse para todos nós.